É o seguinte gente, eu não vou conseguir botar todo mundo, mas vou tentar aqui, vamos lá, vamos ouvir o áudio aqui do próximo, eu vou até o fim, vou botar todo mundo aqui, próximo. Fala tio Chico, boa noite, aqui é o Danilo de Pirassununga, só pra passar um depoimentozinho aí pra galera aí que tá ouvindo aí, bom, eu sempre andei de moto, tá, faz mais de 30 anos, eu tô com 56 anos, sempre tive Honda, né, a CG 160 e tive uma Twister 250. E atualmente eu peguei a Royal, a Intercept, o pessoal às vezes fica com medo, cara, é uma moto excelente, adorei a moto e faz o que, um mês eu peguei também a Dominar 400, às vezes o pessoal fica com dúvida, fica com medo, cara, a moto é boa, as motos são boas, inclusive esse lançamento aí das Hondas também, né, o pessoal tá comentando muito, cara, são motos bacanas, ou seja, se a gente ficar só nas binárias, né, que o pessoal fala aí na Honda e Yamaha, Exatamente. Pô, a gente ia ficar aí na Twister 250 pagando 25 mil, se não tivesse essas concorrências aí, as concorrentes, né, essa 300 nova da Honda aí com certeza estaria 30, 32 mil, cara, não tem nem que pensar, A galera que tá em dúvida aí pode pegar tanto Royal, tanto a Dominar, né, da Bajage, e inclusive essas novas aí que tão entrando aí, as Hondas, então só um, só esse detalhezinho aí pra galera aí, não ficar com medo não, porque o que não dá é pra pagar 25, 30 mil, 35 mil das Honda, né, ou das Yamaha da vida aí. Valeu, Tio Chico, obrigado, cara, abraço, tamo junto aí, a gente vai conversando, valeu. Danilo, muito obrigado pelo seu relato, e é um relato, você percebe que é honesto, é um cara que tem mais de 30 anos de motociclismo, É claro que a gente quando vê os comentários e outros canais até, que tem mais comedor de asa de frango e chupador de picolé de chuchu, é como se fosse uma seita, né, a galera não sai disso, isso passa de avô pra filho e pra neto, né, de pai pra filho, enfim, a galera vai nessa. Tudo bem, a gente sabe que Honda tá em todos os rincões do Brasil, né, aqui no Nordeste, Honda briga com o Xinerai, porque a Xinerai vai nos rincões junto com a Honda, a Honda tenta da forma dela atrapalhar as vendas da Xinerai, porque a Xinerai chega junto, mas se não tem uma Xinerai em alguns rincões, a galera só fica na Honda, vai no interiorzão aqui do Nordeste e pergunta pro cabra se ele acha a Xinerai moto porcaria negativo, ele acha a moto até melhor, porque é mais barata, é mais acessível, e é basicamente isso que o Danilo fala. Qual é o grande problema dessas marcas? Elas não estão em expansão no Brasil todo, mas vai conversar com o cara que tem uma Interceptor, como eu tenho, como o Danilo tem, e outro. Gente, não é uma moto perfeita, ela tem problemas, a manutenção dela não é barata, mas o preço dela é acessível, é uma moto de 47 cavalos, é linda, pra quem acha linda, e é uma moto boa. Claro que vai ter gente que vai dizer, ah, não tive uma experiência boa, tudo certo, também tem gente que não vai ter experiência boa com a melhor moto da Honda, ou a melhor moto da BMW. Eu conheço uma parte de gente que já teve problema com todas as marcas, mas o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas que tem oportunidade de escolha, que na sua cidade, ou na sua região, ou num raio de até 200 km, pode escolher entre Zontz, BMW, Royal, Harley, Yamaha, Honda, Bajaj, Shinerai, Suzuki, Hauju, olha quantas marcas. E tem uma galera que é privilegiada, que consegue escolher tudo isso. E essas pessoas, elas podem fazer continha de, oh, dá pra fazer assim, com essa que eu posso. E só existe essa competitividade de preços, porque, como disse o Danilo, porque existe a concorrência fora as binárias, a Honda ia amarra. Se não houvesse essa concorrência, a Honda ia colocar o preço que ela quer. Ela ia abusar, como ela abusa em algumas regiões. Ela abusa, ela pratica abuso, ela rasga o código de defesa do consumidor. O concessionário Honda faz isso. Simplesmente rasga. Por quê? Porque essas marcas que competem, que são concorrentes, elas não vão até esses rincões ou essas cidades, elas não têm interesse. E a Honda vai lá e samba, aproveita, porque é a lei da oferta. Quem quer comprar e quem quer vender. E muito obrigado, Danilo, pelo seu relato. Isso faz com que, eu acho que faz abrir um pouco a mente. Eu concordo plenamente com você. Mas eu sei que tem muita gente que, ah, a moto é chinesa, ah, a moto é indiana, não presta. Até o dia que você comprar uma moto dessa e sair um pouquinho da caixa, você vai ver que não é um mundo perfeito, você vai ter problemas. Mas, você vai entender que, putz, eu paguei 26, 28 mil na Interceptor que eu posso viajar. Eu posso ir pra qualquer lugar. A moto é linda. A moto tem problemas, tem defeitos. Mas, cara, eu paguei muito mais barato do que... Eu paguei praticamente o preço de uma moto de baixa cilindrada da Honda. E eu posso viajar, eu posso fazer um monte de coisa com uma curtição de uma moto que eu quero. E lembrando, a Interceptor é uma moto de média alta cilindrada. E assim como as motos da Royal, as motos da Bajaj, a Dominar 400, que chegou aí com 24.200 reais, com uma moto de 40 cavalos. Então, o que eu peço a vocês é que abram a mente. Façam contas, custos, pesquisem. Não vão na conversa do cara que só teve Honda na vida. Ou no cara que teve um problema com a Honda ou com um problema com outra marca. Ouçam outras opiniões. Muitas pessoas, elas ouvem comentário de gente que nunca teve outra moto a não ser Honda ou Yamaha. Nunca. Nunca pilotou uma Royal. Nunca teve uma Royal. Eu não estou dizendo que essas pessoas não têm condição de criticar. Todo mundo pode criticar. Inclusive, proprietário de Royal é muito trouxa. Tem muito proprietário de Royal. Trouxa, idiota. Eu estou falando daqueles bitolados, maluco. Que não deixa você criticar a Royal porque você não tem. E eu não estou falando isso. Todo mundo tem o direito de criticar qualquer moto. Não importa se você tem ou não tem. Porque nós temos o direito de debate, de crítica. Isso está valendo. Isso é enriquecedor. Mas eu quero sugerir a você que está em dúvida. Ouça todos os lados. Ouça o cara que nunca teve e critica. Ouça o cara que tem e gosta. Ouça o cara que tem e critica. Ouça todo mundo. E você vai tirar a melhor conclusão. Mas eu ainda digo. Abra a mente. Porque se você ficar só nas binárias, você nunca vai sair disso, cara. E você vai tirar a melhor conclusão.